Bem-vindo ao Manual da Fruticultura. Hoje eu vou falar um pouco a respeito da cultura do mamão e vou falar de um tema bem específico que é essa má formação de frutos que está totalmente ligada à deficiência nutricional nesse caso nosso aqui. A má formação de frutos é um problema bastante comum nessa cultura que é uma cultura bastante exigente nutricionalmente falando e todo o mamão que vem com essa má formação ou ela é rejeitada ou ela é uma fruta de segunda. Visualmente falando, tem alguns pés de mamão com sintomas de deficiência de boro que é um nutriente bastante importante na formação de frutos. Pode olhar igual que está aqui nesse pé de exemplo, mas eu vou estar mostrando em mais detalhes filmando mais de perto para você ver os sintomas. Para fazer a correção dessa deficiência, antes de fazer a correção, antes de tomar qualquer decisão tem que ser feita a nasfoliar da cultura para ver se realmente é deficiência de boro e ver em que nível que está essa deficiência, está muito eficiente ou pouco deficiente para depois tomar a decisão e fazer essa correção. Uma vez viu que essa deficiência realmente é deficiência de boro como mostra aqui visualmente falando, a medida mais correta de fazer é fazer a correção via solo. Porém, como o caso aqui está um pouco mais agravado, a minha indicação para esse caso é fazer uma aplicação ou duas, dependendo de como é a disponibilidade do produtor de adubo foliar com a base de boro para corrigir de forma rápida esses novos frutos que estão saindo aqui e imediatamente também fazer a correção via solo, porque o boro é um nutriente pouco móvel dentro da planta então até deslocar da raiz, até chegar no fruto demora bastante então fazer essas duas medidas de controle para suprir a necessidade da cultura de boro. Essa planta aqui, por exemplo, está com bastante frutos com esses sintomas, deficiência de boro pode olhar a má formação dela, como essa aqui, essa aqui é uma fruta que vai para a fruta de segunda o correto seria desse jeito aqui, olha essa, tem essas novas também que estão saindo com sintomas então é bastante prejudicial a cultura do mamão e o boro é muito importante para o mamão, muito importante para a formação de frutos porque o mamão exige bastante quantidade de boro olha aqui esses outros frutos vou dar uma volta aqui para ver como que está outras plantas, se tem mais ou menos os mesmos sintomas se está com deficiência também olha essa outra aqui também está com deficiência de boro aparentemente, né? aí por meio da anás foliar vamos saber exatamente qual que é o procedimento a ser tomado olha aqui que dá para ver que essa nova carga estão todos com pequena deficiência aqui na ponta essa daqui já está mais avançada o ideal seria isso daqui essa primeira carga de baixo não sentiu bastante essa segunda já está vindo com pouco deficiência e essa terceira carga está um pouco mais de deficiência então aqui tem que ser corrigido imediatamente olha essa outra aqui essa outra planta também está com deficiência então é bastante prejudicial o produtor cuida da planta gasta dinheiro e depois vende um fruto com um fruto de segunda olha aqui esse fruto esse daqui vai um fruto de primeira olha a diferença com esse outro aqui na mesma planta olha outro com uma formação então tem que ser feita a anás foliar aqui rápida porque a maioria das plantas estão com esse sintoma e isso prejudica diretamente ao bolso do produtor bom pessoal espero que todos tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo e grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto